A música que a gente vai tocar é zero Caiu mais Todos os anos ainda restam pra acordar Enquanto vocês estão sem dançar Desistir pro seu próprio veneno O mundo já passa sem ser ninguém Pra levantar a vida morreu Assassinado por Deus e da sua ser Desfiada pra medudar Acertar de sentir cor Sem desfilar, voltar por já caiu mais ou? Caiu mais ou? Fica ativa, nunca fez o jogo Pois a verdade todos rodem loura e satisfeito Do bem conhecido Não dito motivo pelo qual sempre Caiu mais ou se esconda nas frases sem contradição Fecha os olhos até suas próprias mãos Fecha tudo e enche a personal ação E promete aceitar que não há solução Enquanto os anos ainda restam Agora chegamos ao zero Enquanto sair da restam Agora chegamos ao zero Enquanto sair da restam Agora chegamos ao zero Enquanto sair da restam Enquanto sair da restam Enquanto sair da restam Agora chegamos ao zero Enquanto sair da restam 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 E nesse sentido Manosaieri O que outras vezes São joelhos São joelhos Tentou qual é que tome Agora se eu encontro Com um baixo prazer de seu joelho E não suportaria a mentira Quem nunca se enverteu Seu menino pra chorar E é preciso o forte do medo Se eu isolar sua admiração E chamá-los daquilo que vai lhe salvar Nossa própria condenação Enquanto o saída é seu Enquanto o saída é seu Enquanto o saída é seu Porque a mente tem que estar E valeu meus amores Aplausos Próximo Voca e encontro A Pocagem A Pocagem O SE buy A Pocagem A Pocagem E aí Galera, a gente tem... Galera, eu vou humildemente pedir pra vocês seguirem a gente no Instagram É... Misa Oficial Arroba Misa Oficial, valeu O nosso próximo som se chama Vazio Vazio Com certeza e desistência Pelo que me suportava Agora sou eu sem termino do meio Depois desse imenso Com você for quer Com sua predição Eu já encerro a raízes E você, tanto pra me responsabilizar Arranquei por voltar na vontade De apagar essa angústia que consegui carregar E o seu pé no meu peito, a única coisa que restou Não confio que ainda me faz me voltar em caminhar Objeto da minha pecado que precisa em funcionar Eu nunca mais me enxarei, pois enquanto respirar Continuarei com a certeza que as suas certezas não vão me parar Cada vez já tem minha certeza E se estraiz vai se construir Cada vez mais forte que eu sou E tem sempre um tempo pra me tornar Eu nunca me enxarei, pois enquanto respirar Lembranças e falhas em ter um motivo Pelo que nunca desistir, que conquista o canal Confio em chão, criança Se o que a noite tu merecei Só sei a resposta Todo mundo inteiro Se o que a noite tu importa Só a mente tu é você Se o que a noite tu importa Então é eu iria Pois quem quer iria Se o que a noite tu longerá Se o que a noite tu importa Meu caminho é sem faltas Se o que 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 manda Entregar E nada vai me parar O vacio de mim vai continuar Próxima música se chama Apolo Ela é um pouco mais calma Mas se faz certo em meio a tantas mentiras Por onde eu vou Quem apagará A luz que deveria criar Me enche o sol O faraão dos pensamentos Foi a buscada toda a trilha Que está sem potência O desespero me levou ao estado E essa queda foi minha jornada A minha mente só despedaçada Minha morada E essa despedaçada A ruidada e o futuro Em despedaçada Agora que seja quem Deus te está E essa despedaçada E essa despedaçada E essa despedaçada A luz que deveria estar E essa despedaçada Que o negócio vai suportar Qual será a saída desse lugar Que eu não encontro a caméia Você não pegou antes de ensinar Como navegar Eu sou quem faz toda a minha alma Que o seu poder me derrubou minha calma Quem mais vai ter vivido as nossas mentiras E onde vou? Quem apagará? Que o seu poder me derrubou minha calma Eu vou me trouxe todos os seus erros Eu me afogo em meu desespero E essa luz infinita que se achou Quem mais vai ter vivido as nossas mentiras Quem mais vai ter vivido as nossas mentiras Por um dia Quem apagará a maldita luz Valeu galera A gente tá muito feliz Que vocês já gostem do material da gente Vocês são fodas, valeu Próximo som A gente Já lançou um videoclipe Lá no YouTube Vídeoclipe, tem um videoclipe dessa música Caius É só vocês pesquisarem lá Misa BR, Caius Ela já mexe, desce, não se esquece de cobrar O futuro de metade incerta De metade incerta Nessa partida esclarece O que é que é que é que é que é a juventude where they are Fazendo desastres, conseguir acompanhar o desconfiança do peito Se tem noção, para me questionar Se ressurguir ao devorar o pensamento Que me derrubou a mansão, ao não se preocupar Que me derrubou, que me derrubou ao avesso Do adolescente, se pôr e arreglando Por ter um poder ao recorrer-se Não espere pela sorte Não espere pela, é a vontade Boa noite Uma brilha, todas existem competidas Não consegue arrumar tempo Pra mim, nada, uma próxima negada Poderia ser vivido O vento de chão e tanto tempo aceita Vou permanecer sempre gostado Não quer hora pra pensar Não quer hora pra pensar Trabalho e conflito a moira e loucita Não quer hora pra pensar Não quer hora pra pensar No ascentes Um fome Para pensar Não quer hora pra pensar Não quer hora pra pensar Próximo No ascentagem Aplausos 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 Coviada, coviada, coviada Fui encerrado, fui encerrado Meus próprios segredos Eu vi meu corpo senti lacerado E minha vida agora tá legal Cada verdade por minha esquecida Cada desconcilhação por ferida O meu destino se transformou Bebei a própria fortuna Onde estou? Eu fui largado na escuridão Entenderá Se você chega na imensição Entenderá A proteção de mentiras Eu me apela Escuridão Estou seguindo Minha promessa Cumprido E tudo é boa Minha vida Engenhar Sem conversão Se você chega na imensição Cumprido Minha promessa E tudo é boa É minha visão Que eu não quero enxergar Enxergar Na carreira Enxergar Ou Se perde e se enxergar Eu nunca estiver escondido Eu sou a cópia da cópia do medo Mesmo assim vivo enterrando o segredo Eu sou o meu desejo E me despeço do meu eu na escuridão Cada sorriso Por mim é esquecido Cada momento Que foi destruído Cada silêncio Escudo esse negócio Cada alimento De ódio e rancor Cada cabelo Que foi perfeito Mostro comigo Servido Cada razão Alvo Cada cordão Cada verdade É só que é simpia Bom Do que eu não quero enxergar Mas a carreira Os corriguam E o poder Existe em quebra Pelos perdidos Por isso Não vai parar Não vai deixar Não vai deixar Se ele se sentiu bom Pra não passar E nem encerrar Por dois melhores inimigos Conteção Eu sou a copia da escuridão Conteção Conteção Servi do meu caminho Cumpri da minha promessa E não devolva minha vida Valeu galera Valeu galera Aumenta a guitarra A distração do sol Sim Viu? Ah Sorry Viu? Rua esse Tá gestando Tá vento de uma colmeia Que tentei Tá vento de uma colmeia Coitado Mara galera Maranhão 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 Teinálogos Mylou a Exportação E não tem força, mas não tem onde eu te encontro De todos os tempos, juntos descender O caminho dessa cruz é o mesmo Sobre essa mudança, sempre de prazo Que eu vou te ver, o caminho será Como só o mesmo, nosso tempo volta para a festa E não tem só que se perder O percurso é o que é dano sem querer Eu fui fugir, mas eu já não consigo correr Como se eu enxergando ao fim Eu preciso sempre sentar bem O que vai me encontrar, ou será que sou eu quem estou procurando Eu venho de volta, o quanto os céus eu perdi Até me encontrar no lugar que as vezes E pode, o que vai chegar Não vou te enxergar as minhas mãos Só virei a ajuda de ser Não vou te enxergar os céus eu perdi Não vou te enxergar as minhas mãos Não vou te enxergar as minhas mãos Chega! Não há lugar pra vencer A vida é uma constante imutável procura Vá galera! Vá galera! Vá galera! Vá galera! Vá galera! Vá galera! É bem fugir, mas eu já não consigo sorrir Nem a dor é chegar no fim, eu preciso seguir sem saber Se o fim vai chegar, mas eu deixo até eu só morrer Nem a dor é terminar, eu te espero no fim Onde posso chegar? Ô meu galera! Ô meu galera! Isso aqui é o underground, cara! Isso aqui é o underground, caralho! Bom galera, essa foi a nossa última música Foi do caralho, velho! Valeu! Pela presença! Valeu mesmo de coração! Ó, eu quero falar duas coisas Quero dizer que vocês são do caralho, caralho E que alguém perdeu a sala, eu vou ter a minha É do caralho Eu só queria dizer duas coisas Para! Vence! Eita! É isso aí, velho! É isso aí, velho! Valeu mesmo! É isso aí, velho! Amém!